Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje... Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, baixar um pouquinho aqui. O tema do vídeo de hoje é pra mostrar uma troquinha que eu fiz lá com a Lei do Coração Perfumado, tá? Então eu trouxe aqui os perfumes que chegaram aqui, tinha alguns perfumes que eu estava bastante ansiosa pra chegar. No vídeo de hoje eu estou utilizando o batom, o Eudora Glam Matte Blur, segundo a pele, é o Avelã Natural, tá? Da Eudora. Ele fica bem natural mesmo, como se a gente tivesse quase sem batom. Às vezes eu acho que essa comida é pouco pálida, mas eu não queria nada muito chamativo, então passei ele, tá? Ele deixa bem confortável mesmo, bem segundo a pele. E eu tenho um outro de outras cores, o vermelho, o tão, que eu gosto. Então o batom de hoje, deste vídeo, é esse, tá? Vamos lá ver quais perfumes chegaram aqui nessa troquinha. Então, gente, essa caixa foi uma troca que eu fiz com a Lei. Na verdade tem duas trocas aqui, porque eu tinha mandado uns perfumes pra ela. Aí o perfume chegou lá antes que ela me enviasse os que tinham lá. E aí a gente fez outra troca nisso. E aí ela enviou duas trocas em uma caixa só. Uma que a gente já tinha enviado os perfumes e outras que... Acredito que quando vocês assistam esse vídeo, ou estará a caminho, ou já estarei enviando. Porque ficou de eu enviar os outros na troca que envolve outros perfumes aqui, tá? Mas aí eu vou mostrando pra vocês tudo que chegou aqui. Não vou detalhar qual foi a primeira troca, qual foi a segunda não, porque tá tudo bem misturado, tá? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que veio aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque foram muitas coisas. E vocês viram aí, foi uma caixona enorme. Mas eu vou mostrar aqui os principais, tá? Pra vocês. Primeiro aqui eu vou mostrar os pequenininhos que tem aqui. Pra vocês. Ui! Gente, quase cai. Já veio um quebrado, porque ele quebrou acho que na estrada, num aperto. Essa caixa foi pra outro lugar. E de lei eles reenvieram pra Salvador de novo, pra enviar pra cá. Então ele foi meio extraviado. E aí veio, que foi esse que é o da New Brand. Ela mandou esse que é inspirado no Scandal, só que quebrou as perninhas até aqui. Vou ver se eu consigo colar, tá? E me mandou também esse aqui. Que é inspirado no... Como é, gente? Esqueci. Mas se vocês souberem, vocês me falam aí, tá? A bolinha eu sempre deixo pra dentro. E esse aqui também, ó. Que é, acho que, inspirado naqueles perfumes da Versace, tá? Que são bem confortáveis. Cheiro de gente elegante, tá? E tal, então vieram esses três da New Brand, tá? Veio, gente. O que eu falei pra vocês que ia chegar aqui pra mim. O meu Laverbe Antonsament. Aqui a caixinha. Vem na caixinha tudo. Na caixinha. Tudo aqui. Tudo direitinho. Ai, gente. Tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Então agora eu tenho um Laverbe Antonsament. Pra chamar de meu. Esse aqui, gente, é de 100ml, tá? Então ele é grandão. Dá pra usar. Ainda tem um restinho, aquele decante. Que a Cristina mandou pra mim. Então veio esse aqui. Outro que também veio. Foi o Laverbe Leclar. Que também eu tava bem apaixonada pra ter esse perfume. Você sabe que eu sou apaixonada da linha Laverbe, tá? Eu só tenho o In Rose e o tradicional. E agora eu tenho o Intensament. E tenho esse aqui. Que é o Leclar. Que eu vou usar também. Eu vou falar pra vocês depois. Eu já conheci o Leclar. E sempre achei delicioso. Já tive até um inspirado nele. E esse aqui, que é um Laverbe. Esse aqui é o Low The Toilette. Tá? Esse aqui tá bem antiguinho também, tá? Mas ele tá com cheiro intacto esse aqui. E... Depois eu vou dar uma limpadinha aqui. Tudo certinho. Mas, ó. É um Laverbe. Esse... Dizem que tem uma proposta mais leve. Que não fixa tanto e tal e tal. Mas ele tem o mesmo cheiro do tradicional, tá? Só cheiro um pouquinho mais adocicado. Mas ele tem o mesmo cheiro do tradicional. Esse é o Low The Toilette. Acho que é assim que se pronuncia. Com a caixinha também. E, gente... É... Eu tava muito ansiosa. Eu vou andar ligeiro. Porque senão eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, não. Tá? Veio também esse aqui. O Paradis Rouge. Da O.I. Tá? Esse aqui... Esse... Todos aqui, como eu mostrei pra vocês. Praticamente foi da primeira troca. Tá? Esse aqui, a Elaine também me mandou o demonstrador, né? Então... Vou poder usar bastante. E veio, gente... Esse aqui. Eu tô tentando pegar mais rápido aqui, gente. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Esse aqui que é o La Petite Robinoir. Tá? Da Guerlain. E, gente... Que cheiro delicioso. Depois eu conto pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês depois. Eu não sei de projeção, fixação... Não vou poder falar nada pra vocês agora. Mas... É... É uma fragrância que eu achei com um cheirinho bem gostosinho, tá? E achei com esse frasco. Eu tenho a miniatura dele. E eu achei o frasco bem bonitinho, ó. Bem bonitinho mesmo. Então... Veio esses daqui. Veio também, gente. Esse aqui, ó. Ah, não. Esse eu vou mostrar depois pra vocês. Ai, gente. Esse aqui que é o do Mont Blanc. Esse é um tester. Que eu troquei com a lei. Esse aqui é o Presence d'un Femme. Ó. Vocês estão vendo lá a bagunção, não? Aqui tá. Mas, enfim. Esse aqui eu não vou poder falar pra vocês... É... Também... Gente, que bagunça. Não vou poder falar pra vocês nada agora. Porque ele, na verdade, ele é assim, ó. E... Eu achei ele perfumão, tá? Mas depois eu conto pra vocês direitinho. Esse aqui também eu mostro depois. Vamos... Tem algumas coisas, gente. Que eu quero mostrar pra vocês depois. Ah, a gente fez uma troquinha também. E aí ela me mandou esse Nectarina da Andaluzia. Que tinha muita curiosidade, tá? É um cheiro de pêssego. Só que não é um pêssego doce. É um pêssego fresco. Eu achei ele bem fresquinho. Pelo menos sentindo aqui no borrifador. Veio também esses splashes aqui, gente. Esse aqui que é... São inspirações da Vitória Silk. Esse aqui é bem fresquinho. Bem gostoso. Bem confortável. Inclusive, tá? Bem cheio de limpeza. De conforto mesmo, tá? Achei ele uma delícia. Acho que meu marido vai adorar pra usar de noite também. Veio o Jardim de Sol. E o Cereja Livre. Apesar de não estar querendo mais body splash. A gente fez troquinha com body splash, né? Esse Cereja Livre aqui me surpreendeu. Me surpreendeu porque eu achei que era a cereja mais doce. E ele me traz um toque de cereja mais assabonetada. E eu gostei da proposta. Mas vou usar e depois eu falo pra vocês, tá? Aí junto com o Jardim de Sol veio o hidratante também, tá? Ela falou... Já que você vai levar o perfume, você vai levar o hidratante também. Veio também esse daqui que é do Antônio Bandeiras. Esse aqui é o Queen of Seduction. Do Antônio Bandeiras. Que é esse frasquinho bem bonitinho. Esse aqui é bem fresco, né? Eu nem borrifei, gente. Porque foram tantas coisas. Deixa eu borrifar aqui agora. Ele é bem fresquinho. Bem cheirinho de limpeza. Mas esses perfumes eu sei que são bem leves. Eles não fixam muito, não projetam muito. São perfumes pra gente usar no dia a dia, saídas rápidas, tá? Então esse daqui veio também. Cheirinho bem fresquinho. Outro que veio também, gente, é um que eu não conhecia. Acho que eu sou uma das últimas pessoas que... Que não conhecia. Que é o Salvador Dalí. O Laguna, tá? Achei bem bonitinho. A gente trocou por outro Salvador Dalí. Que eu tinha pegado numa troca com a K. E aí eu troquei por esse. Esse aqui, gente, eu achei ele com cheiro... Também assim... Ele tem um cheiro meio estranho que as pessoas falam que é cheiro de cigarro, né? Eu não senti isso logo. Eu senti depois de um tempo que ele tava borrifado aqui. Mas eu vou usar também e falo melhor pra vocês. Vocês podem ir me contando aí se vocês conhecem esse perfume, tá? Outro perfume também que veio na troquinha, gente. Perfume que eu tava, assim, muito ansiosa. Era o Sublime da Avatin. Veio na caixinha também. Esse aqui tem, sim, a lembrança do Delina. Mas eu acho ele mais redondinho. Ele não tem aquele toque verde tão presente como a gente sente lá no... No... No Fairy, tá? Mas ele é perfumão também, tá? Quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. Mas lá eu acho mais difícil de agradar. Vamos dizer assim. Ele lá é mais gritante. Ele é mais presente. Esse aqui, apesar de ser marcante, ele tem algo mais confortável que eu não sei explicar pra vocês, tá? Ah, gente, veio também esse aqui, ó. Esse é o Burberry Bridge Ritting. Acho que é assim que fala, gente. Não sei. Acho que não é assim, não. Mas esse aqui eu não usei ainda também. Ele é bem confortável. Acho que ele tem um toque de lavanda, né? Ou algo assim. Mas eu vou usar também e vou... Depois eu falo pra vocês melhor. E, gente, veio também... Tô aqui pegando as outras da caixa, tá? Não vou conseguir mostrar tudo, não. Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Veio também esse daqui, ó. Água de coco da L'Occitane. Veio junto com o hidratante. Só que o hidratante eu coloquei lá no... Lá no... No vasinho do... Dos usados da semana. Acabei esquecendo de pegar. Eu usei o hidratante. Esse aqui eu não usei ainda. Mas ele tem um cheiro de coco. Só que é um coco meio sabonete, sabe? Uma coisa assabonetada. Só que assim, eu... Eu tenho que usar pra poder falar pra vocês melhor. Como vai ficar. Se eu gostei, se eu não gostei. Mas assim, veio esse aqui também na troquinha. Veio também, gente, na troquinha. Esse Eliana aqui. O Eliana Onyx. Eu tava bem curiosa, ó. Todas as miniaturas deveriam vir assim, né, gente? Com a tampinha. Mas não vem. Esse aqui eu achei ele bem ambarado, tá? Ele me lembrou até aquele... Aquele perfume. Ele tem um toque de pimenta na saída também. Agora já não tá tão me lembrando como me lembrou antes. Foi no borrifador. Eu preciso utilizar pra falar melhor pra vocês, tá? Mas eu achei ele um perfume mais diferente. Ele não é um perfume bobinho, não é um perfume bobinho não, tá? Então eu vou usar e depois eu trago pra vocês. Eu senti bastante pimenta na saída desse perfume. Não sei nem se tem, mas eu senti. E, gente, aqui eu já mostrei. Ela é... Ah, sim. A gente fez um troquinha também com esse aqui, ó. O Love You A Tote. E aí eu vou usar também. E falo pra vocês. Achei ele bem mais fácil de agradar do que o Love You tradicional. Por quê? Eu achei ele mais adocicado. E eu sei que as pessoas tendem a gostar mais, tá? Mas o de lá também eu acho bem fácil de agradar. Apesar de algumas pessoas sentirem notas aquáticas. Essas, né? Nele. E, gente, a gente fez também... Aqui, na verdade, não foi nem troquinha. Foi comprinha mesmo. Porque ela vai lá... Ela mora na fronteira lá e... Ela tem alguns perfumes que eles são inspirados, tá? Ele é tipo aqueles da Brand Collection. Só que eles são grandes. Eles são de 50ml, né? Isso. E aí eu tava curiosa pra conhecer alguns perfumes que são inspirados. Até no frasco. Só que eles são maiores. Deixa eu me consertar aqui. E aí ela me apresentou alguns, tá? Que foi esse aqui que é inspirado no Olympia. Ele não é o Olympia, tá, gente? Ele parece, ó. Mas ele não é. Aqui, tá? É o Olumapia. Mas o frasco é bem parecido. E eu não vou poder falar pra vocês agora se ele tem uma boa semelhança ou não. Quando a Ká me mandar minha amostrinha. Porque ela me lembrou. Foi ela mesmo. Ela me disse mesmo que vai mandar a amostrinha pra mim do Olympia. Eu digo pra vocês se tem boa semelhança ou não, tá? Mas o frasco, ó. Ele é inspirado também. Assim como o da Brand Collection e tudo. Mas eles são inspirados. Eles não são perfumes originais, tá? E também desse aqui, ó. Que é inspirado no Jadol. Esse aqui eu acho que vou dar de presente pra uma pessoa. Que é o Jader. Aí, ó. O frasco é bem parecido. Acho que dos frascos menos parecidos é o Jadol. Porque eles fizeram coisinha aqui. Tá vendo? O Jadol, ele é liso. Mas ele é bem bonitinho, ó. Achei ele bem bonitinho. E achei que... Lembro o Jadol sim. Mas eu preciso utilizar pra falar pra vocês melhor sobre evolução. Se tem algum DNA, né? Da marca e tal. Se vale a pena ou não. Depois eu conto pra vocês, tá? Esse aqui que tem... Eu achei uma fofinha esse daqui. Que é inspirado naqueles ursinhos, gente. Do Toy. Alguma coisa, ó. Eu achei bem bonitinho também. Esse aqui é... Tem um cheirinho assim... Meio estranho depois que passa. Mas eu também não usei ainda. Só borrifei aqui, tá? E aí eu falo melhor pra vocês. E esse aqui também. Tô andando rápido, gente. Eu não tenho como falar pra vocês sobre os perfumes. Porque eu não usei ainda. Então, né? E esse aqui. Que é inspirado no Libre de Yves Saint Laurent. Ó, eles copiam mesmo. Tanto o frasco quanto o líquido. Também não vou poder falar pra vocês sobre semelhança, tá? Porque eu não conheço o Libre importado. Eu não conheço o importado. Mas eu gostei do cheiro desse aqui, tá? Então, depois eu falo pra vocês o que eu achei sobre fixação. Sobre projeção. Depois eu falo pra vocês. Mas eu achei bem bonitinho os frascos, tá? Não sei se vale a pena ou não ainda, tá? Eu comprei realmente pra conhecer e ver se vale a pena. Então, foram esses. Tem alguns pequenininhos ali da Tipos. Que eu peguei, na verdade, pra enviar pra outra amiga. Que tem curiosidade de conhecer. Mas, no geral, foram essas troquinhas, tá, gente? Eu sempre faço troquinhas com a Lê. E a Lê tem canal aqui no YouTube. Já indiquei pra vocês. Continuo indicando. Se vocês puderem ir lá conhecer. Dar um apoio. Seguir. Assistir os vídeos. Eu vou ficar também bem contente. Ah, gente. Já tinha esquecido. Mas eu voltei pra mostrar pra vocês. Porque a Nicole me mandou um presente, tá? E ela me mandou achando que eu não ia gostar. Mas eu gostei, tá, Nicole? Ó. Ela me mandou um pano de prato. Um beijo, Nicole. Obrigada. Eu sei que a caixinha veio bem apertada. Muito apertada mesmo. Então, ela falou... Lu... A Lê falando. Lu, eu não vou poder mandar nada pra Maria. Porque não vai caber na caixa. Realmente não cabia, gente. A caixa veio lotada. Muito apertada. Aí ela falou. A Nicole disse que vai mandar um pano de prato pra você. E ela mandou mesmo o pano de prato. E eu amei, tá, Nicole? Um beijo, gente. E as nossas trocas são sempre bem divertidas. A gente dá muita risada. A gente foi conversando bastante tempo pra ver os perfumes que a gente quer trocar e tal. E aí a gente acabou trocando uma ideia também. Mas eu vou usar, sim, o pano de prato, tá? Um beijo, gente. Me conta se vocês conhecem algum desses aqui. Se não, me conta o que vocês acharam da troquinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.